A CIDADE NO BRASIL 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 Aprendi tudo o que sei até hoje Jiu Jitsu Continuo treinando Jiu Jitsu Até hoje Fui campeão mundial em 2000 Fui marrom Brasileiro marrom Depois mundial na faixa preta já Dentro da minha categoria De sênior 5 Mas de qualquer maneira Continuo treinando quase todo dia Eu estou dentro do tatame E hoje eu vim aqui Porque não podia deixar de ver o Crésio Já com seus 90 anos Uma lenda Do nosso Jiu Jitsu E eu gostaria muito De estar junto com ele nesse dia Por isso Vim do Rio de Janeiro Para cá Para poder estar junto Com o grande amigo Crésio Pode, pode Bem que eu tenho mais Que agradecer a todos Que vieram aqui Eu me considero um petropolitano Porque já tenho 70 anos Dentro dessa cidade E se eu for falar o nome De todo mundo Nós vamos até amanhã de manhãzinha Então Todo petropolitano É meu irmão E todo petropolitano Está junto comigo Coladinho Porque essa cidade eu amo E a cidade me ama também E eu estou muito agradecido por isso Obrigado a todos vocês